E aí rapaziada, sejam bem-vindos ao início de mais um vídeo, hoje estamos aqui com uma banca de 21.860 Pô Marcola, a banca tá diferente do final do último vídeo, por quê? Porque eu tava gravando e eu achei, quer dizer, eu achei que eu tava gravando e eu não tava Então eu fiz algumas entradas e na verdade não tava gravando Mas tamo aqui com a nossa banca de 21.860, mudou bem pouquinho, tá? Enfim, vamos ir hoje em algum desses slots aqui, eu acho, viu rapaziada? Eu tava curioso pra ver esse do Pinguim, eu tô escutando muita gente falar dele Muita gente nos comentários tá me pedindo nele Então eu acho que eu vou ir nele, tá? Será que eu vou? E agora? Esse Fortuny Pig aqui também parece ser bem legal Vamos, vamos de The Great Ice Escape, tá? The Great Ice Escape, clicado, vamos pra cima Por enquanto que carrega eu quero lembrar vocês que eu não tô propagando nenhum tipo de jogo de azar Nenhuma plataforma de jogo de azar, nenhum cassino virtual, não tô propagando nada, tá? Só tô mostrando meu dia a dia em prol do entretenimento e pra ver se a gente ganha alguma coisinha Calma aí que tá muito alto, perfeito Vamos começar a girar? Eu não sei como funciona direito, mas eu sei que tem multiplicador Opa Tem multiplicador legal nesse slot aqui, eu acho Tá? Ó, vamos começar Eu vou até aumentar a bet Vou colocar uma bet de 25 reais pra gente começar Começar bem já Nossa, a banca já tá um pouco mais alta, dá pra gente arriscar mais 30 reais, beleza Estourou mais gelo Ah, tem que ter uma sequência de bastante estoura, eu acho Ó, estourou, vai estourar os gelos de perto Agora tem que estourar alguma coisa, não estourou, então reiniciou É basicamente isso Estoura, beleza, ó, vai estourar os gelos em volta Tem que estourar alguma coisa agora Estourou, vai estourar os gelos de novo Tem que estourar de novo Tem que estourar de novo Estourou de novo Beleza Agora a gente tem um multiplicador, tá? Nova rodada de bônus Estamos no bônus aqui É basicamente isso Não estourou nada Beleza, estourou Vezes 2, 104 reais Show de bola Legal, hein Legal Tô gostando disso aqui Tô achando legal Estourou de novo Vezes 3, 300 reais Beleza Mano, da hora esse slot Da hora, rapaziada Legal Ó, tivemos um lucro aqui de 629 reais Legal Dava pra ter pago muito mais isso aqui Tá, dava pra ter pago muito mais Eu vou aumentar a bet pra 75 Vamos girar Ó, beleza Estourou Tem que estourar de novo Não estourou Beleza Ó, tá lá Estourou Estoura de novo Não estourou Bora, meu fio Bora, meu fio Estoure pra nós Estourou, beleza Show de bola Caramba, mano Quando eu acho que vai começar a estourar tudo Ó, o primeiro foi Vamos ver se o segundo O segundo foi Tem que estourar mais uma vez aí Não estourou Nossa, agora eu tô girando com 75 reais, rapaziada Tá derretendo a nossa banca, tá Tá derretendo a nossa banca Ó Beleza Tem que estourar, mano Estoura aí, pinguizinho Estoura, beleza Estourou o começo Estoura de novo Hum Hum Legal Vamos ver se estoura mais Não estourou mais Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou dar uma de louco Deixa eu ver qual que é a bet máxima 150 reais é a bet máxima 150 reais ativado E é isso Vamos pra cima Tentar fechar nos 30 mil hoje Será que a gente consegue? Fechar nos 30 mil reais de banca É difícil, hein É muito difícil pra falar a verdade Não é pouco não Vamos ver se nós forra Vamos testar esse slot aqui E ver o que que dá Hum Mano, no começo ele pareceu que ia apagar nós Agora tá começando a não querer apagar Nossa, eu achei que ia conectar, mano Não conectou as paradas ali Ó, veio 3Q, beleza Ah, e 2Q Se vem mais um Ó, os 10 estourou Caramba, véi Eu tô apostando 150 reais A nossa banca tá derretendo Literalmente Vai, vai Beleza Mais uma vez Mais uma vez Estouro Boa Boa, 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 boa Rapaziada, aqui a gente pode ganhar muito dinheiro Aqui a gente pode ganhar muito dinheiro Cara É agora Ai, tem que estourar Beleza, estourou Ganhamos 13 mil reais E aqui a gente ganhou mais uma spin Beleza, vezes 2 Tá Ó, usamos a nossa re-spin Tem que dar bom agora Hum, acho que não foi bom o suficiente Pra gente ganhar muito Quer dizer, ter outra rodada Quer dizer, ter outra rodada Beleza, acho que a gente vai conseguir outra rodada sim Tem que completar aqui, ó Ai Completou? Completou Boa, molecada E se vier mais um Estouro azul Vem mais um Estouro azul Ai, mais um Se vem mais um Estouro azul A gente completava aqui embaixo E ai o vezes 2 Acho que virava vezes 4 Agora que eu comecei a entender Agora que eu comecei Mano, eu pago 14 mil A gente foi pra 30 mil reais Caraca Tá pagando demais isso aqui, mano Ó, beleza Estourou Hum, não estourou mais nada Mano Forramos legal aqui Literalmente Forramos legal É bizarro esses slots aqui, rapaziada Porque tipo assim Do nada Ele paga Do nada Você vai rodando Rodando E do nada Ele resolve pagar um monte, mano Isso aqui é bizarro Ah, deixa eu lembrar vocês Opa, calma aí Deixa eu lembrar vocês Se a gente atingir aqui nesse canal 25 mil inscritos Até o fim desse mês E mano Dá pra atingir É só todo mundo deixar o like Se inscrever Comentar aqui embaixo Que aí o YouTube Recomenda o vídeo pra geral E a gente consegue atingir O máximo de inscritos possível Tá E aí, atingindo isso Eu vou sortear 10 mil reais pra vocês Tá Os 10 mil reais Do sorteio dos 18 mil inscritos Foi sorteado hoje No meu grupo Grazi Telegram Quem ainda não entrou Opa Opa Outro bônus Quem ainda não entrou Tá fixado nos comentários Tá O meu grupo Grazi Telegram Lá eu troco ideia com vocês O dia inteiro Ai, tem que vir muita coisa boa Ah Perdemos Nossa, mano Perdemos um bônus Rapaziada Perdemos um bônus De 150 reais O bônus máximo Máximo Pegamos duas vezes já O bônus máximo Duas vezes já Vamos ver se a gente consegue Pegar de novo agora Não Bora, pinguinzinho Paga nóis Opa 1920 reais Que isso Que isso Mais um Estourinho Mais um Ai Por um Por um Faltou um Rapaziada Nossa, mano Beleza Deu o primeiro estouro Precisamos do segundo estouro Que não deu Ó, primeiro estouro Deu Segundo estouro Não deu Calma lá Calma lá Ó, primeiro estouro Tá aí de novo Segundo estouro Não deu Primeiro estouro Tá aí Segundo estouro Não deu Segundo estouro Não quer vir Por nada Ó, primeiro Não quer vir Rapaziada Caramba Caramba, mano Vamos ver se vem o segundo estouro Não veio Eu não vou falar nada, ó Se eu não falar Acho que a chance de dar certo É melhor Vamos ver Ó, não vou falar nada Ó, 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 ó Ó, ó Não tô falando nada Bônus ativo Ganhamos 2.670 reais Até agora Mano Tá de brincadeira Ganhamos 2.670 reais Beleza Mas dava pra gente ter ganhado Absurdamente mais Tá Se as coisas se conectam ali Tá Não estourou de novo Beleza Ó Aqui estourou Aqui estourou de novo Mais um, mais um, mais um No último não foi Não foi de novo Eu vou dar mais umas giradinhas aqui só, hein Vou dar mais umas giradinhas aqui só, hein Só mais essa Vai Só mais essa Representa Ah, não quis Vamos mudar Por quê? A gente foi pra 29.000 E desceu pra 24 Tá A gente ainda tá no lucro Vamos mudar pra outro E ver qual que era o outro Que me pediram muito pra ir Cadê aqui? Esse Esse Win-Won Me pediram demais pra ir Tá Só que eu não sei Eu não gostei muito dele, mano Será que eu devo dar uma outra chance pra ele? Essa aqui é a parada Tá ligado? Esse Win-Won Me pediram demais Demais mesmo Vamos nele? Vamos nele, vai Vamos no Win-Won Pra gente ver Se isso aqui vai pagar nós Fechou? Tá carregando Vamos esperar Ó Carregou O som Deixa eu ver se tá bom Acho que o som assim tá bom, né? Esse aqui eu não gostei muito Mas eu já vou começar com a bet máxima Tá? De 90 reais A gente tá com banca Vamos pra bet máxima Tá Aconteceu alguma coisa aí Tem que ver um multiplicador alto aqui embaixo Tá vindo só um X, ó Tá vendo? Ó Só vem um X aqui Aí eu não sei o que tem que acontecer Ah Acho que a gente Ah, eu tô ganhando O ganho aparece lá em cima Agora que eu tô entendendo Hum Eu tô entendendo Mas não tô entendendo muito Eu tô testando com vocês Isso aqui Literalmente Eu sei que se a gente conseguir tirar Esses três bonequinhos aqui da direita A gente ganha Tipo assim O bônus máximo Mas é difícil Pelo que eu tô vendo Muito difícil Mas tamo tentando Tamo tentando Ó, beleza Ganhamos mais 900 reais Show de bola Vem, vem, vem Bora Ó, mais 900 Legal Será que é melhor a gente usar esse dois lingotes aqui? Como que funciona? O que que muda? Ah, o valor da bet só diminui, acho, né? É, o valor da bet diminui Eu quero ir no valor da bet maior Aqui, ó Esse aqui Tem como ir nesse no da direita aqui? Ou não? Não, né? Não O máximo é três lingotes Bora Podia pagar, né, mano? Podia pagar o mais feroz aqui Ia ser insano Paga o mais feroz pra nós Paga Paga o mais feroz Bora Bora que dá Bora que dá Bora que dá Não quer pagar, rapaz Uh Por um Quase que pagou bem ali, mano Muito quase Olha Tá sendo por pouco Que não tá pagando muito isso aqui, tá? Às vezes falta um negocinho Ganhou umas 900 reais Tá sendo por pouco Rodada turbo Bora Veio dois bichinhos daqueles Se vem mais um é max win, rapaziada Eu acho, né? Não é possível que eu não vou pegar um bichinho Eu vou ficar girando aqui até pegar Que isso? Eu só pego os ossinhos Não, eu quero pegar o bichinho O cachorrinho ali Cara, é viciante isso aqui É viciante Literalmente, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado Lembrando Não tô propagando nenhum jogo de azar, hein? Lembrando Mais 900 Beleza Beleza Mais 900 Mais 900 A gente conseguiu De 5 rodadas 4 a gente ganhou mais 900, acho Bora, vem, vem, vem Deixa eu colocar rodada automática 30 rodadas automáticas O que que é isso? Parar se o saldo diminuir, hein? Bora 30 rodadas automáticas Ganhamos 900 na primeira Show de bola Nada 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 também O que que é esse multiplicador Que vem aqui embaixo? É o quanto vai multiplicar O que você ganhou? Eu acho que é, né? Então se vier os Ó, se vem os ossinhos com 3x A gente ganha 900 Ah, é isso mesmo, ó Veio os ossinhos vezes 2 Ganhamos 1800 Em vez de 900 Ganhamos 900 Caraca, nossa banca tá voltando Nossa banca tá voltando Só com os 900 Tá vindo direto Olha, quase que vem de novo Não é ruim isso aqui, tá, rapaziada? Ó, os 900 vem vindo Ó, tá vindo Tá vindo Tá vindo, tá legal Acabou nossas rodadas automáticas Deu bom, tá? Deu bom Vou colocar mais 30 aqui Nada 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 de novo Nada de novo Tá vindo nada, hein? Tá vindo nada, hein? Tá na hora de pagar, hein? Paga nós Paga nós Paga nós Paga nós Tô sentindo que vai pagar muito agora, rapaziada Tá perto Tá perto de pagar Bora Paga nós Nossa, não pagou nada Essas 30 rodadas Nada Não pagou nada Não pagou nada Que isso, mano? Eu vou girar na mão aqui Vou girar na mão Não pagou nada Literalmente Nada Bizarro Por pouco que não vem isso aqui, cara Ganho Ganho 900 Beleza Não tá vindo nada Ganho mais 900 Tá Ganho mais 900 Tá Mano Mais 900 aqui Show de bola Não é possível que não venha aquele cachorrinho lá Não vem por nada Eu vou pegar mais um de 900 e vou sair fora Mais um de 900 e vou sair fora Vem 900 Vem 900 Vem 900 Vem pelo amor Vem, eu só quero ir embora Com mais um eu vou embora Beleza Vem mais um Tchau 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 Rapaziada, vamos finalizar o vídeo de hoje Com 25.900 reais de banca Tá excelente A gente começou com 21 Tá Muito bom Conseguimos sair com muito lucro E mano Isso é dinheiro real Então lucrou um pouco Vão sair fora Vão botar o dinheiro no borso E é isso Fechou? Bom, eu quero deixar mais uma coisa aqui pra vocês Pra quem assistiu o vídeo até o final E For inscrito Ter deixado o like É só comentar a palavra cachorrinho Aqui nos comentários Que eu vou estar sorteando pra vocês 200 reais No Pix Tá Eu vou sortear um vencedor E venho com o resultado no vídeo de amanhã Fechou? Então mano Comenta aqui embaixo cachorrinho Pra participar do sorteio tem que Ser inscrito Ter deixado o like E comentar essa palavra Tá bom Lembrando Não tô propagando nenhum tipo de jogo de azar Não tô propagando nenhum cassino virtual nem nada Não deixe de entrar no meu grupo Graças do Telegram Eu sempre deixo fixado nos comentários Um beijão Eu vou nessa Te espero lá Valeu, falou E fui